Ah, eu tenho que chamar a vinheta. Ah, é? Tenho que chamar a vinheta, lógico. Mas tem uma chamada, entendeu? Tem, tem. Vou chamar, vou chamar. Pra quem achou que não, ela está de volta. A álcool gel que elimina as bactérias da paixão. O coador que seleciona as melhores energias. A árvore frondosa que faz sombra nos apaixonados. Ela, a esvoaçante, a enternecida, a condoída. Que que é isso, rapaz? Renata Demorou. O que que é condoída? I love you. Gente, condoída. Que que é isso aí? Sei lá. O que que será que é condoída? Isso aí. Bom. Daqui a pouco alguém fala aí. Ah! Ah, Zé! Que sente a dor do próximo. Que entende os problemas do próximo. A pessoa tem empatia, pronto. Os problemas. Eu sinto a dor do meu próximo. Eu não sabia que você era a Renata Aida, não. Que era a Renata conduidíssima. Pelo amor de Deus. Bom, mas a pergunta hoje demorou. Você que é a nossa consultora sentimental. A pergunta de hoje é da Solange. Ela é do bairro Jardim Leonor. Na cidade de Presidente Prudente. Tá aqui, ó. Tá aqui no telão. Cadê, cadê? Vamos ver. Coloca no telão. Solange! Bom dia pra você. Olha só o que ela fala aqui. Demorou. Eu sou casada no papel faz nove anos. Só agora, com muito esforço, é que eu e meu marido fizemos uma festa de casamento pra família. Olha só. Mesmo assim, eu soube que alguns criticaram a festa por ter sido simples e não ter tido bebida alcoólica. E ela pergunta, como lidar com gente ingrata demorou? Parente sendo parente, né? Isso aí, resumo é parente sendo parente. Porque amigo não faz isso não. Se ninguém reclama é porque não é parente. Não é parente. Ó, como lidar com gente ingrata, Solange? Mantendo distância. Ficando longe. Isso aí serve pra você aprender que não pode chamar um povo desse nem pra almoçar em casa no dia de domingo. Não é? O Zé, ó, presta atenção. Faz nove anos que ela é casada no papel e só agora ela fez a festa. Então, ela não tinha dinheiro, né? Subentende que ela não tinha dinheiro, que ela não conseguia fazer essa festa. E agora que ela conseguiu, eu imagino que ela falou assim, ah, vou chamar as pessoas que eu gosto e tal. Exato. Reúria a família. Porém, Zé, não são... Todas as pessoas, assim, não é todo mundo que sonha com a gente, né? Tem gente que vai criticar. Às vezes ela chamou assim, ah, não, eu vou chamar parente porque eu tenho consideração mais o parente não tem consideração por ela. Você tem razão. Da festa? É, você tem razão. É, tem um detalhe aqui pra gente falar, né? Festa é sempre assim, sempre alguém sai falando alguma coisa. Ah, e quer bebida alcoólica, vai no bar, compra, tem que ter no casamento. Se ela não quer que tenha. No casamento, tem. E às vezes a família costuma dar bacharia e bebe, né? Pois é. Já é um combustível pra brigar. Você tem toda a razão. Então, Solange, o negócio é o seguinte, é isso aí, ó. Pra você aprender, né? Todo mundo que sonha com a gente, isso serve pra todos. É, pra amizade, pra tudo. Pra vida. Selecione as pessoas com quem você convive. E, inclusive, família. Isso não é obrigado, só porque é parente. E eu vou falar uma coisa, quando eu casar eu não vou fazer festa, não, Zé. Eu não, pro povo sair falando mal. Como eu não vou casar? Eu tô assim pensando aqui. Desculpa, pensei alto. É, Zé Sanches. Pensei alto. Mas eu quero dizer uma coisa pra Solange. Eu ia chamar papadrinho, mas não vou mais. Vou perder minha geladeira. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra você, Solange. Completando o que a nossa conselheira sentimental está falando. Não liga porque o povo fala, não. Deixa eles falar. Você já falou mal da festa de novo? Deixa pra lá. Ah, eu não gosto. Eu não falo mal de nada. Tá, né, Zé? A pessoa teve consideração, lembrou da gente pra ir pra festa, né? Não tem disso. Não tem disso. E outro, casais que vão fazer festa. Só convide pessoas pro casamento. Pessoas que fazem parte da história de vocês. É isso que dá, ó. Aí você chama o primo lá, não sei de onde, terceiro. O primo vem só pra encher. Quinto grau, pra encher a pança e falar mal. A pança lá e de água, né? Porque não tinha bebida alcoólica. Né? Mas encheu a pança.